Fica comigo Fica comigo Te quero tanto Peço uma chance Pra te provar que amo Eu te amo Eu tenho tanto amor Guardado só pra você O que passou, passou Por que não tentar esquecer Olha pra mim Amo você Por que brigar Nosso amor é tão bonito Deixa falar por nós dois Essa canção dos vitos Help Help Fica comigo Help Eu te preciso Help Levo a esta solidão Help Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Ouve meu coração Por que brigar Nosso amor é tão bonito Deixa eu te sozinha Deixa eu falar por nós dois Essa canção dos vitos Help Fica comigo Help Eu te preciso Help Help Levo a esta solidão Help Help Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Ouve meu coração Help Help Fica comigo Help Help Eu te preciso Help Eu te preciso Help Levo a esta solidão Help Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Ouve meu coração Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Eu te preciso Eu te preciso